Primeiro, como é que você vê os próximos quatro anos com a volta da esquerda? E por que a esquerda voltou ao poder? Eu acho que a esquerda voltou ao poder porque o Bolsonaro foi para a esquerda o que a Dilma foi para a direita. A Dilma foi um desastre para a esquerda, fez um péssimo governo e fez com que a direita se organizasse e começasse a ascender e foi nesse período de ascensão da direita que o Bolsonaro pegou e que o Bolsonaro surfou. Agora, ele próprio criou uma onda de esquerda, ele próprio, com a sua incompetência, com as suas traições aos seus princípios, aos seus valores, porque a gente criticou tanto a corrupção dos governos de esquerda, chega o Bolsonaro no poder, nomeia um PGR petista que não investiga ninguém que não denunciou nenhum petista, que não botou nenhum petista na cadeia, nem ninguém no Centrão, nem ninguém. É um cara que absolutamente sentou em cima de todos os processos, que acabou com a Operação Lava Jato, nomeou... A gente sempre criticou o Supremo. Aí, nomeia para o Supremo, gente que já foi assessor do Toffoli, gente que já foi assessor do Gilmar Mendes, primeiro para o seu ministério, depois para o Supremo Tribunal Federal, dizendo que é contra o sistema e etc. Então, dizia que se fosse para governar com o Centrão, preferia não governar, preferia não ser candidato. Foi lá e governou com o Centrão, deu o ministério para o Centrão, dizia que não ia dar primeiro escalão para o Centrão, deu o primeiro escalão, teve ministro do Centrão, Ciro Nogueira, por réu na Operação Lava Jato, a gente falou tanto de Lava Jato, a gente falou tanto de Petrolão, e um dos principais operadores do Petrolão virou o principal ministro do governo Bolsonaro. Ou seja, tudo aquilo que a gente dizia, enquanto direita, combater, o Bolsonaro no poder foi lá e fez. Foi lá e colocou o réu no Petrolão, eles perderam a vergonha na cara, que você colocou, sem o menor pudor, colocou o Petista na PGR sem o menor pudor, colocou o gente no Supremo. O Cássio Nunes, ele votou a favor dos direitos políticos do Lula. O Lula só pôde disputar a eleição por causa do ministro colocado pelo Bolsonaro. Foi o voto dele decisivo, não foi? Foi o voto dele, o voto dele foi o voto de Mineva. E ele, assim, o Bolsonaro literalmente atuou pra que o Lula pudesse vencer a eleição, pra ele polarizar com o Lula, e ele venceu o Lula, só que ele não esperava que o Lula fosse derrotar ele. Exatamente isso. Ele literalmente atuou pra reviver o petismo, que tava absolutamente destruído, que tinha tomado uma surra nas urnas, assim, não só a nível federal, nível municipal, nunca tinha petista perdendo tanta prefeitura assim nessa história. ele pegou o momento perfeito pra direita poder... Pô, ele podia ter feito uma reforma tributária, podia ter feito reforma administrativa, se ele não tivesse gastado todo o capital político dele pra blindar a si mesmo e os filhos da cadeia. Porque quando é que foi que ele mais vendeu o governo pro Centrão? Quando vendeu o Queiroz. E aí foi o momento que ele ficou mais vulnerável, que o Queiroz podia fazer uma deleção, podia chegar nele. E aí a gente queimou reforma tributária, a gente queimou reforma administrativa, queimou o período que o país podia estar crescendo, que o país podia estar com reformas estruturantes, e agora a gente tá com dinheiro de sobra pra fazer obra infraestrutura, pra fazer investimento. E não, pelo contrário, a gente bateu no governo Bolsonaro o pior investimento da história, o menor investimento da história do país no governo Bolsonaro, pior até do que no governo Dilma. E um governo que foi tão ruim que a população aceitou, mesmo sabendo que o Lula é ladrão, porque o próprio eleitor do Lula sabe que o Lula é ladrão. Só que ele falou, pô, eu prefiro ainda um ladrão. O governo Bolsonaro foi tão ruim, foi tão ruim, mas tão ruim, que eu prefiro que o ladrão volte. Foi esse o nível do absurdo. Então, pra mim, o que fez a esquerda voltar ao poder foi a traição do Bolsonaro aos valores da direita, que fez com que a direita ascendesse durante o período de impeachment. Foi um cara que foi oportunista, porque ele não atuou praticamente nada pra que o impeachment acontecesse. Ele ganhou essa pecha de grande combatente do PT com discurso, com propaganda. Mas, quando a gente tava lá caminhando de São Paulo até Brasília pra protocolar o pedido de impeachment da Dilma, não tinha Bolsonaro. Quando a gente tava organizando as manifestações, não tinha Bolsonaro. Bolsonaro tava só pedindo palanque pra gente. Quando a gente tava lá dentro da Câmara, virando voto, fazendo mapa de voto de impeachment, vendo a base eleitoral de cada cara, trabalhando junto com a bancada evangélica, com a bancada ruralista, pra pressionar as bases eleitorais de cada um dos deputados pra virar voto pro impeachment, ele não tava lá. Ele tava fazendo campanha com cota parlamentar viajando o Brasil. Então, ele foi um oportunista que foi o grande vencedor, foi o cara que conseguiu as glórias de um processo histórico que ele não liderou, que ele acabou se tornando protagonista em algo que ele não trabalhou pra ser, em algo que ele não trabalhou pra acontecer, venceu a presidência da República e, uma vez, na presidência da República, destruiu a direita que tava em ascensão e que tinha tudo pra ficar no poder, pelo menos, na minha avaliação, assim, uns 16 anos, depois do governo Dilma, era só fazer um governo, não precisava fazer um bom governo, era só fazer um governo medíocre, né? Depois do governo Dilma, qualquer coisa seria razoável, seria melhor do que aquilo que ela fez. Foi a pior crise da história do Brasil, pior ainda do que a crise do Covid e, ainda assim, ele conseguiu sair com uma popularidade menor. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma